O Rio Mais Agro tem a missão de levar informação sobre produção sustentável, além de levar oportunidade de mercado. Informação, pesquisa e inovação. Pontos importantes para estruturar uma nova era da produção agropecuária nacional. Mas o que acontece é que hoje, muitas vezes, com toda essa questão da sustentabilidade do mundo todo, eu costumo dizer, não é uma demanda que o pessoal fica preocupado com o mercado europeu, que é uma demanda do mercado europeu, mas não é só do mercado, é o novo consumidor. Ele é muito mais exigente, tem mais acesso à informação, ele quer transparência no processo de produção. Ele que vai, esse novo consumidor, que é o nosso novo cliente, né? É o novo cliente do produtor rural, que é o cliente da ciência e tecnologia da pesquisa agropecuária. E a gente, com essa visão, nós temos que pensar nesses novos modelos de negócio. Uma integração maior das universidades, dos centros de pesquisas instalados aqui, no sentido de criar um hub de inovação e de projetos voltados para o agronegócio. Então, a própria Embrapa está criando aqui o centro de fertilizantes, o que é bastante importante. Educação que leva oportunidade. Larissa é produtora de leite de Kissamã, no Rio de Janeiro. A jovem de 36 anos segue os caminhos do pai, no campo e na produção de queijos. Hoje, ela comanda um laticínio só de mulheres. Nosso foco principal eram os queijos frescos, principalmente porque o queijo fresco tem o potencial de mostrar aquilo que o leite é. E aí, a gente começou com essa linha. E aí, depois disso, a gente veio e começou também a desenvolver uma linha de requeijões. Junto com a nossa massa de queijo fresco, mozzarela italiana fresca, a gente desenvolveu a nossa linha de requeijões, que é o nosso lançamento. A gente desenvolveu três tipos de requeijão. Massa de mozzarela fresca, feitas com as receitas mais brasileiras possíveis. Com o manjericão e a berinjela que cultiva na propriedade, André produz deliciosas conservas. Mas também conta com a produção de diversos produtores da região. São produtos artesanais que eu mesmo produzo e alguma coisa a gente tenta plantar também para ter um produto de qualidade. Que é o caso da nossa caponata de berinjela, nosso molho peixe, que eu planto o próprio manjericão. E assim, quando eu não consigo ter a matéria-prima, eu procuro parceiros da agricultura familiar. Que aí eu pego com esses produtos, que são produtos bem selecionados, produzidos com pequenas propriedades, tá? Na região dos lagos, Búzios, por ali, Bacaé. Então a gente tem sempre um produtozinho de qualidade. Pelo menos 510 produtores participam dessa iniciativa, que visa levar capacitação e também oportunidades de mercado. Uma forma de também transmitir conhecimento e romper a barreira do campo com a cidade. Esse projeto, ele está dentro de um escopo maior do SEBRAE e do SENAR Rio, que é o Circuito de Produção de Alimentos Artesanais do Rio. Nesse projeto, a gente tem duas frentes de trabalho. A primeira são os cursos, que são capacitações para os produtores rurais, que vão desde a formação de um novo empreendedor, com o negócio certo rural, perpassa aí as boas práticas de fabricação, a transformação dos alimentos de origem vegetal e a rotulagem. O que oportuniza a eles é a abertura de novos empreendimentos e formalização de mercados. E a segunda parte do projeto é o armazém de alimentos artesanais, que nós estamos levando para vários eventos, que aí traz esses produtores para o contato direto com o consumidor, a abertura de novos mercados e divulga também o produto e a marca, já consolidada anteriormente. Obrigado.